Eu acho que é um baque monstruoso, é um baque monstruoso. Claro, os jogadores não vão revelar, vai ficar todo mundo tentando fingir que não aconteceu nada, mas a perda do Neymar no primeiro jogo já, e sem saber se ele volta, quando ele volta, em que condições ele volta, olha, é muito complicado. Agora, não tem jeito, né? Eu comecei com dois grandes médicos ortopedistas ontem. E os dois foram unânimes em dizer uma coisa, olha, ele pode até voltar, mas a lesão dele é séria. Lesão ligamentar com edema ósseo é séria. E se ele conseguir voltar, ele não vai jogar 100%. Não adianta se iludir, ele não vai jogar 100%. Ele vai jogar meio que no sacrifício e vai sentir dor. E outra coisa, um deles me disse, ô Renato, você acha que já batendo do Neymar da maneira que batem, se ele voltar, você acha que onde é que vai ser a primeira pancada? E as outras todas também. Esse é que é o problema. E realmente, ele foi o jogador que mais sofreu falta nessa primeira rodada.